Música Fala galera, bem-vindo ao RF Reviews, estamos começando mais um vídeo no nosso canal e trazendo aí para vocês uma figura bem aguardada pela galera que acompanha o canal que é o Ioga V1iX da LC Models então se você quer conhecer um pouco mais dessa figura que aparentemente está fantástica eu te convido a nos acompanhar mais uma vez nesse vídeo review Música Bom pessoal, começando então pela caixa, eu de cara já achei a arte muito bacana o único problema é que mudou totalmente da versão do SEIA e do IK para quem não lembra, a versão do SEIA tinha a figura aqui na frente com o símbolo do Tridente de Atena e nessa caixa do Ioga veio um padrão totalmente azul com cisne aqui muito bacana mesmo, logo da LC Models aqui embaixo o nome de SIG NIOGA aqui nós temos também o outro SIS, atrás não tem nada do outro lado também aqui a mesma coisa, algumas especificações aí em chinês embaixo o nome e... embaixo não, em cima o nome né e embaixo também tá eu vou abrir para mostrar o conteúdo para vocês e a caixa abre aqui dessa forma galera deixa eu abaixar um pouquinho a caixa abre assim ó beleza? então vamos lá, abrimos aqui a caixa, vou deixar aqui atrás temos aqui o manual tá? olha só mostrando como é que monta né e aqui também as cartelas e tudo mais tá? então tá aqui lembrando que vai ser moda galera, não vem com blister tá? são cartelinhas tá bom? então deixa eu tirar aqui de cima para ficar melhor aqui tem a primeira cartelinha com o corpo do Ioga né? com as faces aqui e as mãos tá? vem a face neutra né, a face com o olho fechado quando ele furou depois eu vou mostrar mais de perto o olho fechado e a face de ataque tá? corpo I-X galera tá? é V1 I-X somente a LC Moses que fez tá? a primeira cartela tá aí as outras cartelas galera que acompanha aqui a armadura tá? é só destacar e montar não vou mostrar todo o processo da montagem porque vai demorar muito mas é só destacar e montar e as peças são todas de plástico beleza? somente o pé do Ioga que é de metal aqui tem a outra cartela né? com a asa aqui né? e a parte do cinturão e tudo mais e no saquinho a parte vem aqui as articulações aqui que você tem que destacar e montar também articulação de ombreira e de cinturão eu acredito e aqui o elmo e os cabelos para colocar com o elmo tá? então esse aí é a caixa né? o conteúdo da caixa vou tirar agora aqui o Ioga né? da cartela e mostrar pra vocês como é que tá aí sem a armadura beleza? vamos lá então bom pessoal antes de mostrar o boneco a gente vai mostrar aqui as mãozinhas que vem né? vem a mãozinha da execução Aurora tá? que é clássica do Ioga vem um par de mãos fechadas um par de mãos assim ó um pouco aberta um pouco fechada pra você segurar elmo ou segurar alguma coisa um par com os dedinhos assim né? pra usar o calisto ou alguma coisa do tipo um par de mãos totalmente abertas e essa mão aqui um pouco aberta tá? pra fazer pose mesmo tá? as faces que acompanham são essas três aqui ó como eu falei face de ataque face de olhos fechados e a face com o olho né? fechado aí se você quiser customizar e colocar um sanguinho lá então esse aí são as faces e as mãos e agora vou mostrar a figura e o corpo do boneco pra vocês olha aqui pessoal tá o Ioga né? o boneco em si o corpo em si como eu falei anteriormente o corpo é ix a articulação é ix tá? tudo muito durinho galera tudo muito bem rígido muito bacana mesmo tá? os pés são de metal tá bom? então tá aí pra vocês verem ó ficou muito bacana pra quem não sabe a L.C.Models foi a primeira marca alternativa de Clotmyth tá? começou lá em 2011 se não me engano com o Saga né? todo de plástico e até hoje aí continua fazendo né? os trabalhos com os V1 e X muito bacana então esse aí é o Ioga tá? sem a armadura e agora galera eu vou montar ele pra vocês tá bom? e mostrar como é que funciona tá? bom galera finalmente tá aqui a figura montada deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no cinturão dele e a figura tá linda demais galera eu não tive assim dificuldade alguma na montagem então foi muito simples apesar da figura ser totalmente de plástico eu não tive dificuldade alguma nem pra retirar as peças tá? saiu tudo certinho nem os helicates nem nada ficaram as pequenas rebabazinhas mas nem dá pra perceber tá? pra quem não sabe galera como eu falei as peças vem nessa cartela aqui como vocês podem ver elas foram destacadas só você girar que sai muito facilmente tá bom? é... a figura me surpreendeu pra caramba positivamente galera ela tá muito bonita e assim não tem nem o que falar não tem nem o que falar mesmo apesar de ser uma figura de plástico né? que muita gente tá virando a cara aí por ser de plástico mas o brilho cara as cores tá muito bacana tá muito legal mesmo vou passar mais de perto pra vocês verem um pouquinho os detalhes da figura tá bom? olha só cara aqui agora de costas pra vocês ó então galera tá aí pra vocês né? o HV1 montado IEX da LC Moders né? a figura tá bem melhor aí do que o WIC do que o SEIA tá? a LC Moders acertou pra caramba em fazer o Yoga aí foi muito bem feito mesmo tá? eu infelizmente não tenho mais o WIC aqui também não tinha o SEIA pra colocar lá pra vocês verem como fica junto mas dá pra vocês terem uma ideia e quando o Yoga Speed Moders chegar eu vou colocar um lado a lado pra vocês verem a questão de proporção como é que tá e... enfim né? pra vocês verem como é que fica a figura IEX né? comparada à figura 1.0 do Yoga V1 tá bom? então galera isso aí eu vou dar umas considerações finais agora e falar um pouquinho realmente aí se vale a pena ou não você pegar essa figura beleza? entrando então aqui nas considerações finais eu coloquei o Yoga aí como se estivesse dando pó de diamante e... vocês podem ver né galera assim pela figura ser de plástico a gente já sabe isso quem acompanha aí a LCM sabe pela figura ser de plástico e pelos pés de metal fica muito fácil de posear porque o peso vai todinho para os pés você não tem dificuldade alguma em colocar a figura de pé ou posear se vocês repararem eu nem estou usando a massinha nos pés que eu costumo deixar para a figura não escorregar olha só em lugares como vidros e madeiras e tal na figura eu nem precisei utilizar eu estou fazendo uma pose aqui bem diferente colocando ele bem arcado para trás então você achou o ponto de equilíbrio fica fica muito bonito muito bem feito algumas pessoas ainda tem preconceito pela figura ser de plástico e tal fica naquela mas a figura é de plástico e tudo mais será que vale a pena galera mas o trabalho está muito bem feito e está fantástico e eu aconselho sim a quem quiser pegar porque vai ter uma figura e tanto na coleção e se você está pensando duas vezes se você deve pegar ou o EX ou o Speed Models eu vou falar isso depois no vídeo do Speed Models mas isso vai muito do seu foco de coleção do que você quer para você entendeu e a minha opinião é que tanto uma quanto a outra eu acredito que o Speed Models também vai estar bem bacana acho que vai valer muito a pena você pegar para ter na coleção então pessoal fica aí para vocês o review da figura espero que vocês tenham gostado de estar a dúvida de vocês a respeito desse Yoga e se vocês curtiram deixe aquele like para ajudar na divulgação olha o dedão aí deixa o like para ajudar na divulgação do canal para ajudar incentivar a gente a gravar mais vídeos se é a primeira vez que vocês estão aqui também se inscrevam para estar por dentro das novidades se quiserem adquirir a figura como eu falei a gente está fazendo pré-venda na nossa page no Facebook eu procuro a nossa loja parceira aqui a China Model Toys que você vai importar direto da China para você se é a primeira vez que vocês estão aqui se inscrevam não sei se eu já falei isso mas vou reforçando aqui se inscrevam passem também nos canais parceiros deem uma conferida no trabalho da galera um grande abraço até a próxima porque vem mais vídeos essa semana ainda galera essa semana na outra vai ter vídeo para caramba então fica ligado que vai ter bastante coisa e até a próxima e tchau tchau